Porque quando eu começo a las não parar Então menina bate, 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 bate com a bunda na vara Vai, Nicolás, você tem que não lançar, tá? Não, eu canto, ela não Eu, tio, tio Não fala, ou por aí, barbouro, céu e não se esqueça X, é uma coisa que volta, limpa na cadeira Ou, tudo rápido Vai, Nicolás Vai, Nicolás Tá, 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 tá.